Norbit é uma comédia que fez muito sucesso aqui no Brasil, especialmente por conta da personagem Rasputia, uma mulher agressiva e mal-humorada, mas que conquistou o público com o seu inesquecível bordão. Tudo de uma boa! Entendeu o recado? E nesse vídeo eu trago 10 curiosidades sobre o filme Norbit. O filme Norbit foi dirigido por Brian Robbins, que foi o produtor executivo da série Smallville, As Aventuras do Superboy, Ken and Kel e entre outros grandes sucessos. O roteiro é do próprio Eddie Murphy, em parceria com seu irmão Charlie Murphy. Este filme foi lançado no dia 9 de fevereiro de 2007 nos Estados Unidos e um mês depois começou a ser exibido no Brasil. Contou com um orçamento de 60 milhões de dólares e arrecadou mais de 159 milhões. O set de gravação usado no filme é o mesmo onde filmaram a sétima temporada do seriado Gilmore Girls. Na época ele era usado como a cidade de Stashollow. Repetindo o feito em Um Príncipe de Nova York e em O Professor Aloprado, nesse filme, Eddie Murphy interpretou mais de um personagem. Além do personagem Norbit, ele teve a missão de interpretar a Rasputia e o Senhor Womb. De todos os filmes live-action, independentemente de Eddie Murphy ter ou não mais de um personagem, este é o único sem o seu bigode de assinatura. Aqui no Brasil, os personagens Norbit e Rasputia foram dublados por uma só pessoa. A voz é do dublador Mario Jorge Andrade, que é o dublador oficial do Eddie Murphy e do John Travolta no Brasil. Porém, ele não dublou o Senhor Womb. Esse trabalho ficou com o dublador Zack Snyder, que é conhecido por ter dublado o Coringa em alguns desenhos e também o personagem Dobby em Harry Potter. Para interpretar Rasputia, Murphy passava por 12 horas de maquiagem e teve que usar um traje gordo que pesava 34 quilos. E para fazer a voz dela, Eddie Murphy colocou cubos de gelo na garganta para conseguir uma voz rouca e estridente. Em uma cena do filme, Rasputia assiste ao programa de auditório que realiza um exame de paternidade. Eddie Murphy, durante o filme, estava envolvido em um escândalo com a spicy girl Melanie Brown. Como ele não assumia a paternidade da filha da cantora, logo antes do lançamento de Norbit, um teste de DNA comprovou que ele era o pai do bebê. A cena em que Rasputia destrói uma barraca de limonada foi totalmente improvisada por Eddie Murphy, e a reação das garotas é verdadeira. E a cena em que ela está lavando um carro é uma paródia de uma propaganda da TV americana estrelada pela socialite Paris Hilton. A recepção para esse filme não foi nada amistosa, já que os comentários sobre ele eram bastante negativos. O filme foi considerado preconceituoso com pessoas obesas e chinesas. No geral, os críticos descreviam Norbit como uma grosseira comédia cruel, cheia de estereótipo e que é mais deprimente que engraçado. O filme recebeu oito indicações ao Framboesa de Ouro, uma premiação que elege o que há de pior em produções cinematográficas. Das oito indicações, Norbit levou três, todos para o ator Eddie Murphy, que no caso foi um para cada personagem que ele interpretou. Apesar das críticas, o filme foi um sucesso de bilheteria, estreando em primeiro lugar nos Estados Unidos com um total de 34,2 milhões de dólares. Além disso, o filme foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Maquiagem, mas acabou perdendo para Piaf um hino ao amor. Sejam sinceros, se na época de lançamento do filme não tivessem divulgado que Eddie Murphy interpretou a Rasputia e o Senhor Wong, vocês iriam desconfiar? Na minha opinião, a maquiagem desse filme ficou tão boa quanto a de O Professor Aloprado. E essas foram as 10 curiosidades sobre o filme Norbit. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!